Item 19, processo 48.525.33.2012.63, recurso administrativo interposto pela CELG Distribuição SA, em face do despacho 635 de 2013, que não conheceu, haja vista sua intempestividade, do recurso administrativo interposto pela concessionária, em face do AI 112.2012 da SFE. Diretor relator, doutor André Pertoni. Senhoras e diretores, mediante o alto de infração 112, lavrado em 2012, a SFE aplicou a CELG multa no valor de R$ 1.257.000,00 aproximadamente. A penalidade foi definida em razão da constatação de infração relacionada à não manutenção do fator de potência adequado nos pontos de conexão à rede básica, sendo-lhe então imputada essa não conformidade. Inconformada, a CELG protocolou recurso administrativo contra o alto de infração, o qual não foi conhecido pela SFE em juízo de reconsideração, haja vista a intempestividade. E na sétima reunião pública ordinária, realizada no dia 5 de março de 2013, essa diretoria colegiada decidiu não conhecer por intempestivo o recurso, então, da CELG, e, consequentemente, manteve a multa imposta no alto de infração nº 112 da SFE. Renitente, a CELG protocolou em 1º de abril de 2013 recurso com o pedido de reconsideração em face ao despacho 635, no qual alegou que transmitiu a sua petição recursal via facsimile, em 23 de julho de 2012, com o protocolo dos originais em 26 de julho de 2012, sendo, portanto, tempestivo o seu recurso, e recorreu à desconsideração do despacho para que seja considerado tempestivo o recurso administrativo interposto, e a desconstituição da multa aplicada, ou, alternativamente, o seu abrandamento ou a sua conversão em advertência, é o relatório. Procuradoria. Que é um caso claro de não cabimento do recurso, uma vez que já foi exaurida a esfera administrativa. Agora, com relação à intempestividade, verificamos que o documento apresentado pela CELG indica que o horário de transmissão ocorreu após as 18 horas, que é a hora de fim de expediente da ANEL para o público externo. Nesse sentido, a Procuradoria já exaurou pareceres no sentido de que não se pode considerar o ato processual praticado no mesmo dia se a transmissão do fax ocorreu após o horário de expediente. Senhores diretores, nos termos do artigo 50 da 273, que disciplina o processo administrativo do âmbito da ANEL, é cabível o pedido de reconsideração contra as decisões adotadas pela diretoria em única instância, aplicando-se no que couber as regras referentes ao recurso. Ocorre que o despacho 635, de 2013, hora recorrido, ele não foi editado em razão de decisão tomada em única instância por essa diretoria colegiada, mas sim por conta de decisão em segunda instância. Primeira instância na superintendência, segunda instância no colegiado. Dessa maneira, não merece conhecimento o recurso interposto, haja vista que encontra-se exaurida a esfera administrativa. Assim, para encerramento do feito, afigurar-se-ia até mesmo desnecessário submeter o processo à deliberação desse colegiado, bastando para tanto decisão monocrática. Revela-se, contudo, que segundo o parágrafo 2º do artigo 63 da 9784, que regula o processo administrativo, o não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal. E, nesse contexto, verifica-se que o autotono parágrafo 12, que o auto de infração nº 112, ele foi recebido pela recorrente em 12 de julho, uma quinta-feira. Dessa forma, o prazo recursal iniciou na sexta-feira, dia 13, e terminou no dia 22 de julho, num domingo, que não é dia útil. O fato prorroga o prazo final para o primeiro dia útil seguinte, que ocorreu dia 23 de julho, uma segunda. Ocorre que o recurso administrativo somente foi protocolizado na ANEL em 26 de julho, sendo, portanto, considerado intempestivo. Assenta-se não haver qualquer irregularidade ou ilegalidade no despacho recorrido. Com efeito, não existe nos autos nenhum registro da interposição de recurso administrativo via facsimile em 23 de julho, bem como a recorrente não provou sua interposição no tempestivo. A procuradoria da ANEL, por meio do parecer 64, emitiu pronunciamento acerca do caso, de caso semelhante, destacando o que segue, mas foi sintetizado aqui na palavra do procurador. Passa a leitura do parágrafo 15. Acresce-se que, ainda que se admita o relatório individual de transmissão, aquele relatório que solta o aparelho de fax, apresentado pela recorrente como prova suficiente do conteúdo transmitido, apenas por presunção, deve-se observar que o documento registra duas transmissões em 23 de julho, uma às 18h57 e outra às 19h12, portanto, ambas após o término do expediente regulado da ANEL, que ocorre às 18h. Dessa maneira, haja vista que os atos processuais devem realizar-se no horário normal de funcionamento da repartição, deve-se também, por essa razão, concluir pela intempestividade do recurso apresentado. E destaca-se que, conforme apontado pela procuradoria da ANEL no parecer 551, há, inclusive, precedentes de jurisprudências no STJ a respeito do tema. Desse modo, não se identifica irregularidade ou ilegalidade no despacho recorrido. A partir de tais argumentos, do que consta no processo 48.500.00.25.33.2012.63, voto por não conhecer, pois já exauri da esfera administrativa do recurso com pedido de reconsideração interposto pela SELV em face do despacho 635 de 2013. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O programa de diretoria, então, decidiu por não conhecer, pois já exauri da esfera administrativa, do recurso com o pedido de reconsideração interposto pela SELV Distribuição S.A. em face do despacho 635 de 5 de março de 2013. Próximo.